E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula hoje de herança sexual. Herança sexual vai falar sobre os cromossomos sexuais, mas tendo uma oportunidade de revisão, a gente faz. Olha só, quando nós falamos de um macho, de uma espécie, nós falamos de indivíduos que possuem 22 pares de cromossomos autossônicos, 22 pares, 44, mais um cromossomo X e um cromossomo Y. E quando nós falamos de fêmeas, uma espécie, nós falamos de indivíduos que têm 22 pares de cromossomos autossônicos, mais X, X. Ok? Nesse momento, olha só, a gente quer ver uma diferença em termos de nomenclatura, que vai levar aos cromossomos sexuais. Todo cromossomo que não for sexual é chamado autossômico. Os autossônicos são os mesmos para machos e fêmeas da espécie. Então, olha só, os mesmos genes que eu tenho nesses 22 pares, eu tenho nesses outros 22 pares, independente do sexo biológico ou genético do indivíduo. Todos eles, machos e fêmeas, possuem os mesmos genes autossômicos. Já os genes sexuais, localizados nos cromossomos sexuais, vão ser diferentes. Os cromossomos sexuais são também chamados de heterossomos. Beleza? Dessa forma, a gente determina o sexo genético da espécie ou sexo biológico, que como os vamos dizer, é imutável. E não tem, até o dia de hoje, artigos científicos que não tenham tido contraposições, contra-argumentações, dizendo que orientação sexual de alguém está ou tem qualquer influência desses cromossomos sexuais. Artigos existem, mas há contraposições. Então, não há aquele que tenha batido o martelo. Então, a gente não se implora. A gente apenas fala assim, olha, os cromossomos sexuais determinam o sexo genético ou sexo biológico do indivíduo. E a orientação já vai para outros campos, outras ciências talvez. Beleza? Então, esses são os nossos cromossomos sexuais e a apresentação do universo de cromossomos que machos e fêmeas têm a respeito de marido. Um outro adendo importante é esse aqui, olha, nas fêmeas existem dois cromossomos X, mas apenas um dos cromossomos X vai apresentar atividade na célula. Então, aquele que não apresenta atividade, ele está inativo. Daí nós chamávamos de cromatina sexual ou corpúsculo de bar. Beleza? Cromatina sexual ou corpúsculo de bar diz respeito ao fato de fêmeas possuem dois cromossomos X. Apenas um desses cromossomos se mantém ativo em cada uma das células do corpo. Beleza? Então, olha só. Segunda partezinha. Um cromossomo X é bem maior do que o cromossomo Y da espécie. Eu destaquei cores aqui. Uma região preta no cromossomo X também existe no cromossomo Y. Então, olha, preto e preto. Mas no cromossomo X há uma região vermelha e no cromossomo Y há um destaque, há uma região verde. De modo que, pelas cores, eu disse que existem genes em comum no cromossomo X e no Y. Essa região aqui, olha, essa região aqui e essa região aqui de ambos possuem o que nós vamos chamar de genes pseudo-autossônicos. Vou escrever aqui e aqui, genes pseudo-autossônicos. Essa região, ela vai ter em torno aí de 29 genes em comum entre os dois. E eles têm o comportamento genes auto-sônicos. Mas por que que não pode falar que são auto-sônicos? Então, o nosso interesse maior, maior frequência de questões nas provas, de forma geral, é aqui. O cromossomo X, essa região, essa região que eu vou evidenciar por essa seta, ela resume a maior parte. 9 a cada 10 exercícios e as provas. E a região exclusiva do cromossomo X, ela determina para mim a herança ligada ao sexo. O que é que é herança ligada ao sexo, Charles? É a herança de genes que só estão no cromossomo X. Quais são essas heranças? Existem diversas, várias. Agora, eu propus três exemplos. E o primeiro deles, eu vou destacar. Hemofilia. Hemofilia, tipo A, hemofilia, tipo B, são doenças ligadas ao sexo. O que é que eu disse? É uma alteração, uma malia. Vem de uma lela, de um gene mutante. E esse gene é exclusivo do cromossomo X. Mas eu poderia falar também do daltonismo. Aquela incapacidade de distinguir determinadas cores, Jesus. Ok? A hemofilia seria incapacidade de população. Agora, se eu estiver te dizendo sobre dificuldade de distinguir cores, é o daltonismo. Beleza? O daltonismo também é um alemão presente aqui. Só no X, não existe no Y. É exclusivo do X. E distrofia muscular do X, que é uma alteração nas fibras musculares. Diante dos vários tipos de distrofias que existem, a distrofia muscular do X é uma alteração que é determinada por um alemão mutante exclusivo do cromossomo X. Logo, sempre que eu disser herança ligada a sexo, eu sou obrigado a saber conceitualmente que é uma herança de gênesis do cromossomo X. Para tudo, me diz, homem tem herança ligada a sexo? Mulher tem herança ligada a sexo? A resposta está aqui, no primeiro momento da nossa aula. Homem possui um cromossomo X e um Y. Mulher possui um cromossomo X e outro cromossomo X. O que me permite dizer o seguinte, olha, se a característica é ligada ao sexo, o homem só tem um alemão para essa característica. Por que, Jais? Porque o homem só tem um cromossomo X. Quantos alemão para uma característica ligada ao sexo uma mulher tem? Dois. Por que? Porque a mulher tem dois cromossomos X. Ponto. Então, essa é a herança ligada a sexo. Reitero que a maior parte das questões diz respeito a esse tópico. E esse aqui é o mais falado. Nós temos duas questõezinhas no Enem. Beleza? Herança restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo traz a ideia de exclusividade. Olha só, a história do cromossomo X é bem interessante. Nos dias de hoje, se você contar o cromossomo X como um todo, ele tem 176 genes ativos só. Alguns autores e há teorias bem interessantes dizem que o cromossomo Y está desaparecendo. Tem artigos que dizem que ele é estável, ou está estável, ao longo dos últimos 300 mil anos. Mas, fato científico é, ele é muito menor do que o meu desenho expressa. Ele tem um número de genes bem menor do que o cromossomo X. Mas, um desses genes é bem interessante em termos de atividade, que é o gene SRY. Então, olha só. A herança restrita ao sexo. Nessa região aqui, eu vou destacar um gene SRY. O que esse gene faz? Esse gene que vai diferenciar as gônadas. Ele inicia a diferenciação das gônadas. Então, ele nos torna aptos a se produzir andrógenos, a ser sensíveis a esses andrógenos. Como, por exemplo, a testosterona. Então, olha só. Gene SRY é o gene que proporciona a diferenciação testicular. Então, eu poderia dizer o seguinte. Fenotipicamente, o gene SRY me caracteriza como homem. De novo, não se esqueça, sexo genético ou sexo biológico. Esse gene é um dos poucos genes que são exclusivos do cromossomo X. Não encontram seu par no cromossomo X. Desculpe. Exclusivo do índio. Não encontram seu par no cromossomo X. Ok? Causando inversão no final. Então, está aqui. Restrito ao sexo. Gênes exclusivos do cromossomo X. E, como exemplo, o gene que eu também vou te colocar em cima para vocês. Nossa próxima videoaula, a gente vai destrinchar os casos de uma alfineira, da autonismo e ver a estrofia muscular do chêne. Com vista ao exercício que veio do ENEM. Uma dica. Antes de ir para a aula de exercícios. Estrofia muscular de do chêne. É uma doença que não existiria em mulheres. Por quê? Porque para eu ter a estrofia muscular do chêne, eu tenho que ter um pai doente e uma mãe que tenha o gene também para imitar. E não existem homens adultos com estrofia muscular do chêne. Mas isso foi só um objetivo. Na próxima aula, a gente vai tratar exatamente esse topo. Obrigado, gente. E até a próxima.